O que é que eu não entendo? Não entendo? Não libertar minha mente Só não aparece outra Seu rato inconsequente Sabe o que que ele mente Vou ter que ir pro mundão Que as beats tudo solta Que as beats tudo low Joguei na pista as quatro rodas Procurando a lua Sob fumaça de longe A vista e já sei que é ela Vou seguir minha rota Sem desviar das minhas loucuras Quanto minha intuição comanda Ninguém me supera Abriu a porta Assim tô no carona Me diz o que cê tá sentindo Acho que é frio Eu exponho Eu te vesti com meu corpo de noite No meu sonho Não sei se foi verídico Só pressupondo Abriu a porta Assim tô no carona Me diz o que cê tá sentindo Acho que é frio Eu exponho Eu te vesti com meu corpo de noite No meu sonho Não sei se foi verídico Só pressupondo Eu venho 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 Com minha tia e meu malante, ela DJ, sarro na glock, mina, punch, mello, choque Amo um preto hip hop, acho que virou seu hobby, quer sentar em cima de mim Veio lá do Teresópolis pra ver o seu pretinho Não vai mais pra BH, nunca o branco quer andar Os cria só de lá lá, manda vocês ficar de lá Não tem lista pra entrar, eu conheço no olhar Manda ela descer pra cá que hoje nós vai revoar Caspe de tudo louco, era excelente Foi só um penão, gente, vou libertar na mente Só não aparece outra, é muito inconsequente Sabe o que que é no mente, vou ter que ir pra um gão Caspe de tudo solta, era excelente Foi só um penão, gente, vou libertar na mente Só não aparece outra, é muito inconsequente Sabe o que que é no mente, vou ter que ir pra um gão Caspe de tudo solta Caspe de tudo solta Caspe de tudo solta Tududo, tududo.